Valeu a pena Eu vivi mais de mil anos em um Nada é fácil de esquecer Em cada rosto, em cada dia comum Tudo faz lembrar você Se quer saber se ainda te espero Você bem sabe o quanto que eu sou sincero Vem me ver Vem ver o quanto ainda te quero Se quer saber se ainda te espero Você bem sabe o quanto que eu sou sincero Vem me ver Vem ver o quanto ainda te quero Valeu a pena Cada instante De tudo que nos juntou Valeu a pena Valeu a pena te ver tão distante Distante do nosso amor Eu vivi mais de mil anos em um Nada é fácil de esquecer Em cada rosto, em cada dia comum Tudo faz lembrar você Tudo faz lembrar você Você bem sabe o quanto que eu sou sincero Vem me ver Vem ver o quanto ainda te quero divisions Música 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 Legenda Adriana Zanotto